Música Fala pessoal, sou o JazzGhost e bem-vindos de volta ao mapa Shadow of the Cripples Aquele mapa Adventure que eu tenho jogado e acho que o pessoal está gostando Como vocês podem ver, eu estou aqui de frente para Larp de Crucifixo, seja lá o que for, do Floquinho Eu vi que muita gente no último episódio acabou se comovendo com a morte dele Colocou Hippie, Floquinho, achei muito legal isso Muito obrigado pessoal, quer dizer que vocês estão gostando da série, vocês se comoveram, estão se envolvendo com ela, isso é muito bom E eu vou dar prosseguimento à série, infelizmente eu tenho que continuar, dependente da morte dele Porque ainda falta mais alguns mobs para a gente derrotar Mas antes de sair dessa caverna enorme aqui, eu queria deixar aqui uma placa, uma homenagem para o Floquinho Vamos dizer que, olha, Hippie, Floquinho, como vocês mesmos colocaram Um valente lobo Opa, um valente lobo Que viverá para sempre Viverá para sempre Isso é uma homenagem bem legal Floquinho, você foi um bravo guerreiro, foi você quem matou o zumbi gigante Vai ficar para sempre nos nossos corações, cara E para todos os mobs que eu for enfrentar agora, eu sempre lembrarei de você Vamos lá então pessoal Vamos voltar para a superfície, que a gente está bem embaixo aqui do mapa A gente teve que descer bastante, mas chegou a hora de ir embora Vamos lá, vamos passar aqui por todo o caminho que a gente veio Eu vou ter que subir isso aqui tudo E vai dar trabalho para caramba Pronto pessoal, consegui subir isso aqui tudo com muito trabalho Olha que interessante, a gente está bem no nível das nuvens Olha só, tem uma nuvem aqui cobrindo o chão Bem legal né Mas vamos continuar subindo aqui E eu consegui perder o meu machado no processo de escalada Até o final dessa cratera Não sei como eu consegui perder ele, mas eu consegui Que beleza, Jess, parabéns né Mas agora vamos tirar aquele beacon de luz daqui Para não atrapalhar a gente Eu vou pegar aqui a picareta de preda mesmo E vou tirar Beleza Acabou, feixe de luz, vai embora Tchau, isso, obrigado Deixa eu só reconstruir aqui pessoal O meu machado que eu perdi Eu já estou ficando cheio de coisa aqui Que eu não preciso Que beleza né Mas tudo bem, vamos lá Vamos fazer aqui o machado Minhas madeiras estão acabando Então é bom ter o machado mesmo né Lá, madeira, madeira Pedra, pedra, pedra Pedra, preda Beleza Deixa eu só aproveitar e pegar essa árvore aqui pessoal Já que a madeira está bem aqui Já E eu acho que eu não vou precisar mais dessas placas Então eu vou jogar fora Não vou precisar mais Da cerca também Porque eu só fiz para fazer a cruz lá do floquinho E pessoal, para que lado eu vou agora? Eu acho que eu vi um deserto Para o lado de cá E eu acho que é para aqui que eu vou então Vamos comer uma carne aqui Deixa eu aproveitar aqui Não pessoal, eu quero pegar mais árvore um pouco Só mais um pouco de árvore Se bem que essa árvore aqui é diferente Isso só vai acumular mais madeira diferente eu acho Vamos pegar essa madeira aqui ó Rapidinho Só para poder ter um pouquinho mais de madeira Que está acabando mesmo Ah não, essa aqui já é carvalho Ah que beleza Ah tudo bem Spruce wood já tem bastante 32 está ótimo Sendo que é só para fazer arma mesmo Bom, eu vou precisar escalar isso aqui Então eu vou pegar a terra Deixa eu só ver isso aqui se está no normal Pessoal, tá? Está sendo normal Então vamos avançar aqui Eu espero que tenha um deserto Sim, tem um deserto aqui Olha, como vocês podem ver Até o bioma aqui, olha Já está no deserto Nós estamos aqui no limite da bedrock No limite do mapa E está chovendo Que beleza Era tudo que eu queria Vou ter que diminuir o áudio aqui Cara, se tem uma coisa que eu odeio no minecraft É a chuva, pessoal Esse barulho é irritante Fica muito tempo Então irrita mais ainda Ah, estou no deserto aqui Acabou a chuva No deserto não chove, né? Então a gente pode Não, mas o deserto acabou também Que beleza Vou ter que deixar abaixado mesmo Eu sei que no minecraft 1.7 Tem como você abaixar justamente A chuva, né? Isso é bom Vamos avançando aqui Cara, vou ter que andar na jungle Eu não gosto de andar na jungle Eu quero encontrar biomas de deserto agora Caraca, velho O tamanho dessas montanhas Isso aqui dificulta a caminhada Que é uma beleza Eu queria encontrar lugares mais planos Para poder andar Vamos pulando aqui então, né, cara? Estou me sentindo aqui fazendo um parkour aqui De tanto pulo que eu estou dando Estou me sentindo o Mario Caraca, isso aqui está alto Ah, cheguei nas folhas já Vamos subindo, subindo Até o nível das folhas Bom, eu estava ali, olha Vamos ver como é que está ali De longe Caraca, velho Que foda essa construção Vamos continuar subindo aqui Que talvez se eu chegar Num ponto muito alto Eu consigo ter uma visão melhor No mapa Ô, porco Tudo bom? Eu só não mato vocês Pego a carne de vocês Que se não, Midas Me mataria e pegaria a minha carne Será que eu não consigo achar Nenhum beacon de Jungle aqui? Será que eu não vou conseguir achar? Eu estou apanhando para caramba Continuar olhando aqui para o céu Com certeza tem, pessoal Tem que ter um Um beacon Aqui na jungle Vamos subindo Pessoal, eu andei E andei E andei Mas finalmente Eu encontrei um outro beacon Eu morri nesse processo Tudo porque eu fiquei andando Em cima das árvores da jungle E cada pulo que eu dava Eu levava dano E fui levando dano E dano, dano Cara, eu odeio bioma de jungle E eu acabei morrendo De tanto levar dano De pulo Mas eu ressuscitei E estou aqui de frente Para um novo beacon Finalmente Finalmente Vamos lá, então Eu espero que eu não tenha Explorado aquele ali Eu acho que eu já explorei Cara Que beleza Fail Mas se bem que pelo menos Ele tem um bioma de deserto Que eu acho que tem outro beacon Ali, tá Então não tem problema Ah, esse aqui era do creeper Cara Que feio, maldito Sim, nós já viemos aqui Mas é bom que eu Tiro A luz do beacon ali também Vai ser importante fazer isso Sim, sim Nós já viemos aqui Era onde é que estava o creeper Então não tem problema Mas eu vou aproveitar aqui Olha Deixa eu vir para cá Droga Deixa eu pôr aqui assim Sobe aqui Vou ter que quebrar aqui Olha Mas não tem problema Nós vamos explorar o deserto Já, já Deixa eu só Quebrar esse beacon aqui Que é importante eu fazer isso Ah, não está dando para colocar Beleza Beleza Ah, maldição Como é que eu vou fazer aqui? Vou ter que quebrar tudo aqui Vamos lá Vamos quebrar Esse bloco De ouro aqui Acho que já é o suficiente Para o beacon sumir Suma, maldito Isso Agora, como eu disse Tem um deserto Para o lado de lá Eu acredito, né Eu não espero que Seja realmente um deserto E não só um monte de montanha De areia Está vendo, pessoal? Eu estou quase morrendo de novo Tudo porque Eu estou caindo E caindo E caindo Vamos ver se encontro Alguma coisa para o norte Aqui Aí, pessoal Como vocês puderam ver Como eu fiz agora Cara, se eu começar A ficar andando demais E não achar nada Eu corto o vídeo Para a hora que eu encontrar Alguma coisa Eu acho que isso é bom Porque deixa o vídeo Menos monótono Porque é melhor Do que ficar correndo E correndo E não encontrar nada, né Mas, pelo menos Bioma de deserto Finalmente Eu nunca quis tanto, cara Ah, pessoal Deixa eu aproveitar E fazer uma pergunta Para vocês Um dos inscritos Me mandou uma mensagem Pessoal E falando se eu poderia Perguntando se eu poderia Fazer, ensinar Construções No deserto Porque eu não sou muito De fazer construções De fato no deserto Por exemplo Como construir uma casa No deserto e tal E ele está certo Eu realmente não sou muito De focar nesse tipo de bioma Eu foco no bioma de neve Eu foco no bioma De planície normal Mas esse tipo de bioma E de jungle Eu acabo não focando tanto Eu gostaria de saber Se vocês também teriam Interesse De ver casas Como fazer uma casa No deserto Como fazer algum tipo De construção no deserto E tal Eu gostaria realmente De saber Porque eu poderia sim Trazer Alguns tutoriais Desse tipo Para vocês Se vocês quiserem Eu fiquei muito agradecido Por ele ter tocado Nesse assunto Porque realmente É algo que nem Tinha passado Pela minha cabeça Realmente trazer Construções Desse tipo de bioma Mas se vocês quiserem Mas se vocês quiserem Opa Encontrei um bico Ali ó Pode ver Encontrei um bico Isso é bom Vamos lá Então Então se vocês quiserem Deixem nos comentários Pô Jess Traz sim Construções De bioma de deserto Eu vou dar uma pesquisada Ver construções Que dá para fazer Casas no deserto Então Eu vou pesquisar Se vocês estiverem interessados Beleza Então fica aí A minha pergunta Não esqueçam De deixar nos comentários O que vocês acham Eu tenho vontade Também pessoal De trazer mais construções No deserto Americano Aquele do faroeste Eu já trouxe Como construir uma casa Do velho oeste Eu gostei muito Do resultado final dela E pretendo trazer outras Eu tenho vontade Por exemplo De fazer uma estação De trem Que é bem simples Geralmente são bem pequenas Mas fica bem legal Fazer uma cidade De velho oeste É muito legal Eu acho que é uma temática Muito bacana E vale bem a pena Bom Estamos quase chegando Estamos terminando De escalar O coliseu Caraca velho Construção maneira Vamos entrar E enfrentar O nosso próximo Mob dos infernos Maluco E eu sei que tem gente Com saudade de survival Pessoal vou estar trazendo Survival para vocês Também em breve Não se preocupem Logo logo tem Isso aqui é uma espécie De coliseu batuta Interessante cara O beacon está ali Olha O bacon está ali E onde será Que está o monstro Será que eu vou ter Que entrar Numa caverna De novo Cara Legal Esse coliseu Eu não vou quebrar O beacon agora não Tá pessoal Eu não sei se eu vou morrer Não sei o que vai acontecer Então é melhor Eu dou uma pausa Vamos derrotar O mob Antes Tem uma caverna Eu acho que vou ter Que acabar Entrando nessa caverna Mas vamos Por essa porta aqui Aqui é a saída Não Esqueci só um monte De areia É pessoal Eu dei uma vasculhada Aqui Eu acho que de fato Vou ter que cair Nesse maldito buraco Aqui Eu não estou gostando Nada disso Mas fazer o que Vamos lá Vamos tentar cair Dessa vez De forma mais decente Vamos ver aqui Olha Eu vim Bem aos poucos Para eu não fazer Besteira Aqui Beleza Tá mandando bem Jess Aqui Vai vai Isso Isso Beleza Beleza Acho que eu posso cair Aqui agora Tá mais sutil Ahn Talvez seja Para cá mesmo Que é a área Que eu não explorei E Voila Precipício dos infernos Tá na cara Que é aqui Tá na cara Que é aqui Que beleza Como é que eu vou descer Cara Vou ter que ser muito Astuto aqui Ai Quase que eu errei Caraca velho Como é que eu vou descer aqui Como é que eles querem Que eu desça aqui Será que tem como Quebrar aqui Hum Aqui deu Pera 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 Vamos passar isso aqui Olha Isso Beleza Já ficou mais sutil A queda Já sei Vou tentar quebrar Aqui assim Olha Vamos ver aqui Olha Ah que da Olha Vamos quebrar Vamos quebrar aqui Aqui E a gente desce Por aqui Uh Vamos pular aqui Uh Cai Mas foi uma queda Bem mais de boa Agora E voilá pessoal A porta do Creeper Deixa eu botar uma tocha Aqui Vocês não devem estar Vendo nada Isso significa Que o mob Está aqui atrás E cadê ele Senhor Creeper Olha Olha cara É um golem Que interessante Então Vamos ver se eu preciso De alguma coisa Por aqui Eu acho que não Estou bem equipado Aqui Olha Estou com o Colosso Cleaver Ah mas ele não é muito forte Eu acho Dá mais 5 de ataque Essa Iron Swords Dá mais 6 Só que A Colosso Cleaver Dá sharpness E knockback Vou tentar lutar com ela Primeiro Acho que vai valer a pena Então vamos lá pessoal 1, 2, 3 Simbora pra batalha Quebra aqui Eu espero que não seja Muito difícil Oi golem Tudo bom Será que você é passivo Não Ele está com raiva Ele está com poção Pessoal Ele está raivoso O golem está raivoso Maluco Ele está batuta Vamos lá Foi Foi Primeira porrada Foi Ele deu knockback Isso é bom Me dá tempo de Caraca velho Tanto que eu apanhei Isso aqui é desumano Pera aí pessoal Eu vou Correr aqui Se eu conseguir correr Eu não estou conseguindo correr Corre Corre Maldito Corre Corre Jess Corre Jess E agora Eu vou pegar uma carne Droga eu estou sem carne 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 Você Olha só Vamos ver se eu consigo usar o ambiente Ao meu favor Pessoal Vamos botar uma terra aqui E agora Deixa eu pegar Minha vida está recuperando Não sei cara Acho que está O tanto que eu recuperei Cacilda Ele está me jogando Para cima Mas eu estou conseguindo Bater nele Agora ele está muito distante Isso Vem 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 O nerigudo Isso Beleza Isso Venha Mas vocês viram Pessoal Ele consegue me acertar Daqui Daqui De dentro Se eu não tomar cuidado Ele vai me acertar Eu estou batendo Que nem um condenado Ele não morre Maldito Beleza Quebrei minha espada Batendo nele Isso Beleza Matei Yeah Consegui Ótimo E três diamantes Pessoal Três esmeraldas Quer dizer né Me confundi de novo Consegui pessoal Matei mais um mob E eu vou voltar Agora sim Para a nossa base Lá onde o Midas Está guardando Deixa eu ver O que ele me deu Ele me deu um machado Com sharpness É É bom Tem dois de knockback Ele pode ser útil Se eu estiver em um lugar Muito apertado Então beleza Isso foi bom Pronto de spawn De volta Onde está você Midas Está ali Então o baú Está aqui Vamos ver quantos diamantes A gente tem Para a gente saber Quantos está faltando Né pessoal Beleza Temos cinco diamantes Isso quer dizer que faltam quatro Quatro mobs Beleza pessoal Então eu vou vir aqui Dar um abraço No Midas Volta aqui Midas maldito Não foge daqui não Porco Vou ficar aqui com você Midas Espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Pessoal Futuramente trago novos episódios Com novos mobs Para a gente poder enfrentar Vou trazer construções novas Para o canal também Nesse período de férias E também vou trazer As minhas séries queridas Que é o Survival Shadow of the Creepers O Reino de Jez Eu pretendo estar voltando também Faz sempre que eu não faço O episódio dele Eu vou voltar Não se preocupem Eu peço encarecidamente Pessoal Em nome de Midas Que se você gostou Desse episódio Desse vídeo Deixe seu like Seu favorito Compartilha Que isso ajuda Demais a divulgar o canal Divulgar meus vídeos E se você não se inscreve Meu brother Se inscreve aí Para dar aquela moral Para você acompanhar Todos os meus vídeos Sempre que eu lançar Beleza? Muito obrigado pessoal Até a próxima Falou e fui Tchau Midas Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por Quintena Coelho